Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Paulo Paim. O nosso tema é a terceirização. Isso porque ontem, um dia antes dessa nossa gravação, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que trata da matéria. Na verdade, na década de 90, esse projeto já havia sido aprovado aqui no Senado Federal e ficou parado na Câmara. Até que, surpreendendo os parlamentares, pelo menos aqui do Senado Federal, esse projeto foi votado e foi aprovado. Bom, o caminho dele agora é a presidência da República. É o presidente Temer que adota essa decisão tomada pelo Congresso, de forma integral ou não. É impactante essa decisão e ela já causa reflexões no plenário da Casa. E nós vamos conversar com o senador Paulo Paim, que é justamente um relator de uma matéria sobre terceirização que tramita aqui no Senado Federal. Aliás, senador, para logo passar a palavra para o senhor, há uma esperança, você que nos acompanhe, porque já há uma sinalização por parte do presidente Eunice Oliveira, em fazer dessa tramitação aqui na Casa, uma possibilidade de correção de pontos que possam ter ido já em formato de lei para a presidência da República. Então, eu começo perguntando o senhor, numa análise crítica, quais seriam os principais pontos que a sua relatoria pode ajudar a corrigir do projeto que foi aprovado? Olha, primeiro, dizem que o Senado perdeu o timing. Não é verdade. O Senado fez o dever de casa. Eu viajei o país todo. Fui aos 27 estados debatendo terceirização para construir o meu relatório. O relatório ficou pronto. Está na CCJ pronto para ser votado. Nesse período, surgiu essa ideia, não sei de onde, de algum capeta, de querer votar esse projeto de 1998. Projeto atrasado, arcaico, obsoleto, que não tem nada a ver com a realidade de hoje. Mas nós nos movimentamos. E aqui na sala do presidente Renan, o Rodrigo Maia entrou, nós estávamos lá, uns 20 sindicalistas, e acordamos com ele o seguinte caminhamento. Ele queria muito que votasse. E o presidente Rodrigo Maia, da Câmara, deve estar me assistindo nesse momento. Você queria muito que votasse um projeto das gorjetas de garções. Ele disse, eu também quero, porque eu sou relator. Daí ele disse, então você vote primeiro o projeto da gorjeta dos garções para tirar a insegurança jurídica nessa área, que eu aguardo então primeiro a votação do projeto aqui do Senado. Até usou o nome do Paulinho, da Força Sindical, que estava ali, outros. Digo, acordo fechado. Fiz o dever de casa. Apresentei meu relatório. Aprovei o projeto em harmonia com os donos dos hotéis, restaurantes e os garções, que até vieram me homenagear aqui depois desse momento. Foi para a sanção. O presidente sancionou. Passando a sanção, ele rompe o acordo. Isso não se faz. No parlamento a gente não faz isso. E botou o projeto em votação. Um projeto que tem o repúdio da sociedade brasileira. Inclusive aqueles que atuam no setor, até empresários do setor, olha, vai criar uma insegurança jurídica ainda maior. Aí teremos milhões de novo de ação na justiça. Por quê? E eles ficam condenando depois a justiça do trabalho. Mas também, com uma lei bagunçada como a S.K. Câmara aprovou, só teremos mais uma briga na justiça. Então vamos no ponto a ponto do que foi aprovado e que o senador critica. Vamos lá, senador. Primeiro. Primeiro. Terceirização da atividade fim. É. Sabe o que significa isso? Teremos bancos sem bancários. Teremos escolas sem professores. E esse foi o ponto básico que aqui no argumento, pelo menos, o senhor sempre defendeu que tem que ser preservado. Metalúrgica sem metalúrgica. Servidores públicos sem sem servidores, porque eles terceirizam até o serviço público. Por que que eu digo isso? Porque você, que hoje é bancário, você não será mais funcionário do Banco do Brasil, da Caixa, do Bradesco, sei lá o que que for. Você vai ser funcionário de um escritório qualquer numa esquina. E ele vai te mandar trabalhar lá no banco. Nós teremos, quem sabe, se continuar assim, ainda com pouco auditores. Profissionais da área pública, que serão terceirizados. Eu não estou criticando o terceirizado. Eu estou criticando a irresponsabilidade das empresas de terceirização, que só aqui dentro do Congresso, no Senado, nós temos oito que fechou as portas e não pagou nada para os seus trabalhadores. Esse terceirizado, essas empresas, infelizmente, uma boa parte são gato, que a gente chama. Eu vou dar um exemplo. Cada 100 ação na Justiça, 80 é contra a empresa terceirizada. Repito esse dado que é importante. Cada cinco mortes por acidente, quatro é de empresa terceirizada. Cada dez acidentes com sequela, oito é de empresa terceirizada. O trabalhador ganha, em média, 40% a menos do que ganhava na empresa matriz. Você quer isso para os 45 milhões de brasileiros, hoje já são 40, não são mais 45, com carteira assinada? Você não quer, eu também não quero. É um crime contra o assalariado brasileiro. E por isso, para mim, a melhor coisa seria o presidente, hoje em exercício, vetar esse projeto e esperar esse que nós estamos construindo aqui no Senado, que já veio da Câmara. E é possível, sim, aprovar rapidamente essa proposta, porque ela está pronta já para ser votada. Agora, senador, uma outra questão. Terceirização é pauta no argumento para o senador Paulo Paim já de algum tempo, justamente em função dessa relatoria. E uma das críticas que eu lembro que o senhor já fez a essa dinâmica da terceirização é o seguinte, a empresa prestadora de serviço, ela deixa de honrar seus compromissos com o trabalhador. O Fundo de Garantia, Previdência, eles falam, isso é comum. E aí o que fazer... Aí vai quebrar, sim, a Previdência, vai ajudar a quebrar a Previdência, viu? Porque eles não pagam a Previdência. É, então, olha, mais um detalhe para a gente conversar aqui. Então, assim, há quem recorrer. Essa sempre foi uma questão que o senhor colocou, trazendo exemplos práticos aqui no programa. O projeto aprovado na Câmara ontem, ele orienta o trabalhador no seguinte sentido. primeiro recorre à fornecedora de mão de obra. Essa não deu resultado, recorre a quem contratou essa fornecedora. Isso vai deixar mais moroso qualquer possibilidade de defesa de direito do trabalhador? Se hoje você tem que entrar na Justiça e tem que pegar anos para receber o que é de direito, calcule que você tem que fazer todo esse processo. Você mesmo tem que procurar a empresa que não quer lhe pagar. Ali já passou dois, três meses, aqui tem quase anos. Depois você vai procurar a empresa matriz. Da empresa matriz, como dizem hoje, inclusive, as casas legislativas não é só o Congresso. O judiciário diz isso, todos dizem. Não, eu não posso te pagar, porque eu já paguei para a empresa. Porque a tal de responsabilidade solidária não é cumprida. E muito menos essa que diz, não, mas a empresa, só depois que ela provar que ela não fiscalizou, que ela poderá assumir as responsabilidades. Ela vai provar sempre dizendo que fiscalizou. E daí não assume a responsabilidade solidária. Esse é o grande problema. No projeto, já que eu faço, eu consigo fazer que a empresa terceirizada vai ter que deixar um depósito no banco correspondente a um seguro que é o salário do trabalhador. Primeiro, e segundo ainda, se isso não for necessário, eu ainda deixo a responsabilidade da empresa matriz, porque a empresa matriz tem que ver se, de fato, o dinheiro está no banco. Por exemplo, uma empresa matriz contratou uma empresa terceirizada por 5 bilhões. O correspondente ao salário do trabalhador, ela tem que colocar no banco, para que o trabalhador vá lá todo dia receber, inclusive o correspondente da indenização, e ela fique com o lucro dela. Daí não tem a rada que você vai receber. Se a empresa matriz não fez isso, ela é responsável para pagar o assalariado terceirizado. Trabalho temporário também é matéria que faz parte dessa lei aprovada ontem, né, senhora? Eles ampliam o trabalho temporário quase que sem limite. Se é temporário, é temporário. Tem que ter toda uma tramitação. Agora, se deixar lá, eles vão deixar renovar esse contrato por 4, 5 vezes, e o trabalhador, que vai ter todos os direitos assegurados pela legislação, fica não, só no correspondente àquilo que diz o trabalho temporário. Bom, mas como a gente estava dizendo, nosso tempo já está se esgotando. E para você que acompanha o argumento, eu quero dar uma notícia. Esse assunto não se esgota aqui, e na verdade ele vai ser pauta do Cidadania da TV Senado, que vai ser feito pela minha colega Andréa, que está até aqui assistindo a nossa entrevista. Então, esse assunto vai continuar e você vai ter mais detalhes sobre o projeto do senador. Mas, para terminar a nossa entrevista, senador, eu queria perguntar para o senhor uma coisa. O senhor comentou a possibilidade, o melhor seria que o presidente Temer vetasse toda a matéria e que essa matéria acabasse de ser discutida aqui, uma vez que o projeto é de iniciativa da Câmara. Claro, e mediante um amplo acordo, nós faremos uma lei enxuta, objetiva e que preservasse os direitos. Qual é a intenção dessa lei? É preservar os direitos dos trabalhadores terceirizados, mas também acabar com o conflito jurídico. Senão vira tudo a ação na justiça. E eles começam depois a dizer que o culpado é a justiça do trabalho, que mandou pagar mais de R$ 25 bilhões, conforme a informação recente que eu recebi, claro, no Brasil todo, por ações que o trabalhador teve que entrar na justiça. Por isso, o caminho mais correto e adequado, veta esse, ele tem 15 dias úteis para vetar. É isso que eu pergunto. No longo desses 15 dias, nós temos condição de aprovar o projeto aqui no Senado. E ele veta e daí vai sancionar essa nova redação, construída, mediante um amplo acordo, que eu acho que é possível. Então, a expectativa para quem acompanha o trabalho do Legislativo é que nesses 15 dias, então, essa matéria vai ser votada aqui no Senado. Essa é a vontade do presidente da Casa e a vontade também desse relator. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800-612211, que é uma ligação gratuita. E há a possibilidade de você rever esse programa e o Cidadania, que vai ser gravado na segunda-feira que vem, sobre esse mesmo tema, com mais detalhes do que está acontecendo com esse regime de terceirização, através do endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima.